O Zempic Natural, uma doutora famosa me ensinou com apenas dois ingredientes. Super simples, fácil de fazer, que eu tenho certeza que você vai querer fazer aí na sua casa. E para começar, vamos precisar de uma xícara ou um copo. Esse copo aqui tem 250 ml. Vamos preencher com água. Aqui, a água que eu estou usando é filtrada e eu estou usando aquela água fria, nem gelada e nem natural. E o que vai acontecer? Preste muita atenção no que você vai precisar fazer e não vai gastar tanto dinheiro igual você gasta se você utiliza essa injeção. Agora, vai consumir de uma forma natural. Aqui, a gente vai precisar do piscílio. Vamos utilizar uma colher. E vou falar um pouquinho dos benefícios do piscílio, que vai te ajudar bastante. O piscílio vai te ajudar a acelerar o trânsito intestinal, reduzindo também o risco de doenças gastrointestinais. E também vai te ajudar na absorção da glicose e colesterol no seu organismo. Possui também um efeito laxante. Aumenta a saciedade e promove o seu metabolismo. Isso vai te ajudar a trazer aquela saciedade que você não vai comer muitas vezes, certo? E principalmente, o que faz? O piscílio vai te ajudar a baixar o nível de açúcar no seu sangue. E isso vai te ajudar a fazer o efeito da injeção, mas de um jeito natural. Agora, o próximo ingrediente é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele é excelente para o emagrecimento. E o que a gente vai consumir tem que ser o orgânico. Vamos utilizar uma colher também. Gente, o vinagre de maçã, ele é excelente e promove bastantes benefícios na sua saúde. E se você não sabe disso, agora você vai saber. Ele reduz o açúcar do nosso sangue, faz a gente perder peso com mais facilidade. E também, ele consegue a conservação de alimentos, aumentando também a saciedade, fornece energia para o nosso músculo e ajuda também na prevenção de anemia. Gente, o vinagre de maçã é excelente. Claro que eu também vou provar, porque eu estou no processo de emagrecimento e isso traz uma saciedade. Vou tomar também. E como que você vai tomar essa bebida? Vai tomar antes das refeições principais. Lembrando, tem que consumir bastante água. Gente, essa dica é incrível, maravilhosa e tem me ajudado bastante. Eu vim trazer para vocês. Se você conhece aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de emagrecer, assim como eu, marca elas aqui para ver esse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar elas bastante. E também coloque de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E essa é a nossa bebida caseira, Ozenpik Natural. Que vai trazer saciedade para o seu dia a dia. Eu tenho certeza que depois disso você vai ter uma vida muito saudável. Vai conseguir perder peso. E muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.